Finalmente! Calma, Leonardo! Que palhaçada foi essa, hein, Diego? Não. Quando eu penso que você tá começando a levar a vida sério, francamente... Eu só fui dar uma volta, pai. Fugindo. Feito um marginal da sua própria casa. Mas também... Eu não podia esperar outra coisa. Com aquela gangue que você anda... Pai, são meus amigos. A gente só tava de vagabundagem por aí. Leonardo, você não acha que tá exagerando um pouco? Não se meta, Silvia. Nós já conversamos sobre o seu papel nessa casa. A gente só foi se divertir um pouco, pai. Tá? A Roberta e a Alice... Claro! Tinha que ter o dedo dessa menina. Você tá bem? Com a mãe que tem, não é à toa que vai virar uma... Virar uma o quê, pai? Hein? Tô apenas sabendo o que você vai falar da minha namorada. Você sabe muito bem o que eu acho desse namoro. Não. Na verdade, eu não sei, não. Ela é linda, inteligente, talentosa. O que mais você quer? Essa garota não tem futuro. Vai terminar que nem a mãe, uma cantora de quinta. Não fala assim da Roberta e nem da mãe dela. Tô falando a verdade. Agora só falta você engravidar a menina e pronto. A história se repete. Sorte da Roberta que eu não sou que nem você, né? Pra fugir e pagar as contas do colégio sem dar as caras. Diego, é melhor você subir. Pois foi um erro, sim. A Márcia é uma filha incrível, dedicada, estudiosa. Eu também estudo. Se a prova fosse farra com os amigos, com certeza você tiraria 10. A gente estudou hoje, você viu. E eu vi a Márcia estudando com o Pell. Ela tava pesada. Ela precisa de clima pra estudar. Você quer saber? Eu vou provar que você tá errado. Eu vou mandar bem nas provas. Isso a gente vai ver, não é? O que foi? Já desistiu? Leonardo!